Os sonhos são interessantes, eles passam de uma geração para outra. E o que eu acho que nós passamos para essa geração foi o que tinha de melhor na nossa. Primeiro, nós sabíamos que sem democracia a vida era impossível. A vida política, a vida associativa, a organização, e era muito difícil mudar. Tivemos uma série de dificuldades no caminho. Uns foram mortos, outros foram torturados, muitos saíram do país para poder sobreviver. Então, dessa luta, que é a parte que nós podemos dizer que ganhamos, foi a implantação da democracia no nosso país. Mas nós estamos agora no meio, no exato meio de um processo de transformação mais profundo, que nós estamos fazendo de maneira pacífica, desde o início da eleição do presidente Lula. Vejam vocês que o maior país desse hemisfério, o maior país abaixo do Rio Grande, onde esse grande país com 201 milhões de habitantes consegue fazer uma transformação desta dentro da democracia, lutando democraticamente para representar a população. Obrigado. Obrigado.